Música O governador José Ivo Sartori recebeu nesta segunda-feira no Palácio Piratini a diretoria da Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Chile, com sede no Rio de Janeiro. A Câmara apresentou documento com sugestões para o desenvolvimento da infraestrutura e também das relações comerciais do Estado com países da América do Sul. Buscando construir setor privado e governo do Estado, uma política com uma gestão e governança que de fato vem a trazer para o Rio Grande do Sul a retomada de sua integração com os países da América do Sul e dessa forma inserir o Rio Grande do Sul nos eixos de desenvolvimento. A proposta foi elaborada pelo CRIAS, o Comitê das Rotas de Integração da América do Sul, elo de ligação entre o setor privado e o público. O documento contempla posicionamentos em relação aos modais rodoviário, ferroviário, portuário, aeroportuário, de infovias e de energia. Essa parceria, isso é uma determinação do governador, que nós possamos usar a sociedade também de maneira organizada e a Câmara já presta um belo serviço e nós vamos construir em conjunto. Quando se traz propostas para que nós possamos fortalecer ainda mais o Rio Grande do Sul, para que todas essas oportunidades possam ser ocupadas e preenchidas e principalmente conseguir fazer com que ela possa ser realizada.